Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda traz aqui hoje uma proposta para a criação de um regime jurídico para a proteção, conservação e fomento do arboredo urbano. Queremos começar por agradecer aos peticionários que trouxeram primeiramente este tema ao Parlamento. O seu exercício de cidadania e os contributos qualificados que trouxeram ao debate foram de toda a importância. De facto, existem demasiadas omissões legais. Nas nossas cidades, vilas e aldeias, a regra é a desprotecção das árvores. Falta um manual de boas práticas e falta proteger estes elementos indispensáveis à qualidade das nossas vidas. E, nesta discussão, percebemos que há uma grande confluência de vários partidos sobre a necessidade de criar legislação. A isso não será alheia a dimensão e a avaliação do problema. Sim, muitas autarquias têm tratado muito mal as árvores e, sim, muitas árvores são cortadas indiscriminadamente e muitas outras árvores são alvo de podas abusivas. E, sim, faltam espaços públicos verdes e faltam árvores para regular o clima. Sim, demasiadas árvores são plantadas sem ter em conta as condições naturais do local e a sua compatibilidade com o uso humano e o espaço edificado. As árvores também acabam sempre por ser o parente mais pobre quando o ordenamento do território permeia a especulação imobiliária. Mas é preciso que esta confluência não seja apenas para tapar o sol com a peneira e aliviar a má consciência. Precisamos de medidas efetivas. E é por isso que propomos um inventário para conhecer o número de árvores e os serviços que prestam. E é por isso que propomos a elaboração de um regulamento e de um plano municipal que garantam o princípio da não regressividade, isto é, que a área das árvores e que os serviços ecológicos que elas prestam não possa ser diminuído. E implementamos áreas mínimas obrigatórias para que as árvores tenham uma área definida em cada município, uma área mínima. E estas são as grandes diferenças entre a nossa proposta e outras propostas que estão em cima da mesa. E é por isso que perguntamos se acompanham estas medidas. Propomos igualmente a interdição das podas abusivas. Propomos ainda que o abate só ocorra em razões por razões de segurança ou outros motivos imponderáveis e que sempre que possível se opre pela transplantação em vez do abate. E instituímos todo um conjunto de regras para garantir árvores saudáveis e espaços vividos. Pretendemos que seja reconhecida igualmente a profissão de arborista. Quem planeia e lida com o Parque Arbóreo deve estar devidamente qualificado para essa função e o Estado tem de garantir que existe essa formação e que ninguém é excluído do exercício da função. As árvores no espaço urbano têm um papel importante na qualidade do ar. Sequestram carbono, promovem a biodiversidade, reduzem a poluição sonora, melhoram o escoordamento das águas e protegem os solos. Devem, portanto, ser estimadas. Concluímos dizendo que cuidar das nossas árvores é também uma política de inclusão. Os espaços públicos de qualidade são livres a toda a população, independentemente dos seus rendimentos. E estes espaços de qualidade com árvores devem existir por todo o lado. E muitos dos serviços ecológicos das árvores, como a regulação da temperatura das cidades, são especialmente importantes para as camadas mais vulneráveis da população. É por isso que apresentamos esta proposta, para construir espaços públicos inclusivos e respeitadores do planeta. Façamos essa escolha.